E fazer você sentir Vai, 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 vai E fazer você sentir Vai, 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 vai E fazer você sentir E agora as trompetas 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 Música Música E agora as trompetas E agora as trompetas Música Música E agora as trompetas E agora as trompetas Música 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 Vamos muchachos Música Vamos muchachos Música Vamos muchachos Música Música Vamos Música 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 Que se enloque Que se enloque Dale, dale Dale es sabor Dale, 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 dale Qual é o sabor? Música 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 Um, dois, três 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 Um, dois, três